Temos várias obras que estão dando início agora, assim como nós estamos concluindo obras já iniciadas na gestão anterior e contando também que a gente fica feliz em poder entregar para o município, aos munícipes, a quantidade de obras concluídas entre as duas gestões até o presente momento. Nós temos em torno de 19 a 20 obras concluídas de pavimentação e mais em torno de seis obras que estão sendo iniciadas agora, todas referentes à pavimentação. Quanto às demais obras, nós queríamos contar para o povo que nós estamos dando andamento à obra da canalização do Arroio Baçano, na 23 de maio, que é uma obra bem importante para os moradores da região e para todos os munícipes aqui da área urbana. Uma obra que vai dar continuidade à canalização do Arroio para depois dar início à conclusão das ruas, que dão acesso a 23 de maio. Essa obra já tinha sido licitada na gestão anterior, só que a empresa que ganhou a licitação acabou desistindo da conclusão da obra e nós temos que começar todo o processo novamente. E vamos dar andamento agora nesse processo aí. A questão de revitalização de praças, canteiros, espaços públicos, dando andamento para a construção de novas praças em espaços públicos também. Enfim, temos bastante coisas para concluir e dar andamento nesse período aqui. Eu vou falar também, para complementar o que a Marivane falou, eu vou dar uma explicação mais detalhada da praça, que nós colocamos uma luminária lá que é mais para a calçada, onde caminha. E nós estamos agora, não está pronto isso aí ainda. Nós vamos colocar duas torres com três luminárias a cada torre. Então vai ficar, vai ficar completa. E para complementar isso aí também, nós estamos agora, já fizemos a sapata toda aqui para iluminar a RS-324. Então isso aí eu quero deixar o povo dizendo que às vezes tem que esperar um pouco também, que são etapas que nós estamos fazendo. E também quanto às licitações, agora acho que vamos licitar de cinco a seis licitações novamente de calçamento, o que nós fizemos aí dos trechos, que nós fizemos já bastante coisas, mas nós vamos continuar. A gente quer plantar flores, plantar, fazer a cidade que o turista chega aqui e ele vê que a cidade modificou. Inclusive agora no pórtico da cidade, nós vamos fazer, vamos largar asfalto aí também. É uma emenda que já está garantida. Não falta vontade de buscar e nós estamos buscando muitas emendas, muito dinheiro que vem para Nova Baçano para nós pudermos fazer essas obras aí. Esse dia também adquirimos um caminhão que todo mundo, não tinha como deslocar este rolo e sabe que máquina, não tinha, compramos um caminhão e resolvemos esse problema aí que fazia, que Nova Baçano teve lá no início do município, tinha um Alfa Romeo, um caminhão que levava essas máquinas e depois nunca mais teve. Então a vontade de nós não falta e já a gente vai com responsabilidade fazer, como nós estamos fazendo com responsabilidade também, o piso, o piso salário dos professores. Nós fizemos um levantamento, pagamos uma empresa para ver o impacto que dá e realmente nos assustou, nos assustou esse impacto que dá. Então agora tem uma nota da ECM, que é a Confederação Nacional de Municípios, nós estamos esperando também o que vai acontecer. O nosso advogado, essa empresa entregou a semana passada, o nosso advogado jurídico, eles estão estudando e nós vamos fazer uma coisa certa. Eu não quero aqui que o próximo prefeito não tenha mais dinheiro para pagar o funcionalismo, porque nesse levantamento que fizeram, o nosso índice, ele sobe mais de 8%. Então é muito complicado o negócio. Então nós não vamos fazer só porque tem a torcida aumentar para dizer que está tudo para deixar o setor contente. Nós queremos fazer com responsabilidade e disso nós não vamos fugir. Então tem que ter calma, sim, nós vamos fazer uma coisa, mas tudo dentro do possível. Não podemos fazer também o que não dá para fazer. Aí não adianta você basear em outros municípios, você basear com, vamos dizer, com nossos vizinhos aqui. Nós temos 10.884 habitantes. Tem municípios com 1.300, com 1.600, com 2.500, que ganham mais o que é o FPM. Ganham igual que nós. E nós, o FPM é o Imposto Federal. Então como é que nós vamos fazer? Nós temos muitos problemas pela frente. Cada dia aumenta mais, seja na saúde. Quem passa ali na 23 de maio, às vezes tem fila ali para chegar na farmácia. Primeiro lugar é a saúde. Então só para vocês terem uma ideia, o ano passado nós colocamos 1.700.000 onde nós poderíamos fazer obras, colocamos na saúde. Mas a saúde é prioridade para nós. Nós estamos trabalhando para preparar o futuro da nova ação. É a questão também do lixo. Não sei, porque às vezes eu tenho lá em casa, às vezes corto uma coisa e eu coloco lá perto da horta, onde a poldressa pode usar. O povo acho que também deveria olhar, sim. E dar uma colaboração, que isso nos adoria bastante. Nós também agora, falando na saúde, conseguimos comprar uma van. Nós vamos transformar ela em UTI e a gente sempre tem que pedir colaborações. Outra coisa também, eu tenho um desafio de continuar a reforma do hospital. E já tenho todas, nós conseguimos assim a reforma dos quartos, tudo. Já está só esperando o orçamento para nós tocarmos. Então tem gente de Baçano, tem gente de outros municípios também que estão colaborando conosco. O povo baçanense, me ajuda e vamos juntos que vamos fazer esse novo baçano crescer. Muito obrigado.